Bom dia caros amigos! Hoje mais um vídeo, desta vez sobre o vocabulário da saúde. Eu sei que muitos de vocês têm pedido por mail ou por mensagem que desse um pouco mais do vocabulário, que ajudasse um pouco mais no vocabulário. Então hoje escolhi o tema da saúde, que pode ser muito útil para o dia a dia. Mas antes disso, e se ainda não fizeram, convido-vos a subscrever o nosso canal, clicando no botão do lado direito em baixo, para subscrever, para receber alertas dos próximos vídeos, e descarregar o guia gratuito para aprender ou reaprender o francês sem estresse, para melhorar o seu nível de francês, no site francesbilingue.com. Bem-vindos a todos ao canal francesbilingue.com, canal do YouTube para melhorar o seu francês. Bienvenue à tous à francesbilingue.com. Então, allons-y, on y va! Bem, eu fiz aqui um jogo de relacionar expressões da coluna da direita para a coluna da esquerda. A coluna da direita está em francês, e a coluna da esquerda correspondente em português. Agora, temos de relacionar primeiro, sem, obviamente, estar a dizer o que é a coluna da esquerda. Muitos de vocês hão de saber o que é, mas podem ter aqui, num ou no outro, alguma dúvida. Vamos ver então. Agora, a pronúncia, trabalhando um pouco a pronúncia, AVOAR MAL AO VENTRE. O que é que será aqui? Vejam lá. AVOAR MAL AO VENTRE. Vou pôr aqui em cima, para a gente não chatear tanto. Ora, penso que já descobriram, ter dores de barriga. É um verbo que acaba em ER que se lê E. SOULAGÉ. ÉTRE SOULAGÉ. Ora, vejam lá. Se conseguem ver qual é o correspondente da coluna da direita. Já sabem que o ÉTRE pode ser o verbo SER ou ESTAR em português, não é? ÉTRE SOULAGÉ. Então, ETRE SOULAGÉ é ESTAR ALIVIADO. Terceira expressão, AVOAR LES RÉGLES. AVOAR LES RÉGLES. Agora, vejam lá, qual é que pode ser? Já está. E é ESTAR MENSTRUADA. Exatamente. A quarta expressão, AVOAR DÉMOU DE TETE. AVOAR DÉMOU DE TETE. Qual será? AQUI, AQUI, A PALAVRA MOU. SÃO MALOS. AVOAR DÉMOU DE TETE. E, então, o que é que é? É TER DORES DE CABEÇA. SÃO MALOS, MAS SÃO DORES TAMBÉM. Agora, este aqui, ÊTRE ENRUMÉ. ÊTRE ENRUMÉ. Cuidado, não é ENRUMÉ, é ENRUMÉ. ENRUMÉ. Ora, e este aqui é? ESTAR... Isto que vai apagar. ESTAR CONSTIPADO. CUIDADO, CUIDADO, QUE AQUI HÁ UMA RASTEIRA. VAM VER A SEGUIR. Agora, este aqui, AVOAR DÉMOUZÉ. AVOAR DÉMOUZÉ. Agora, vejam lá, qual é que será? AVOAR DÉMOUZÉ. É TER ENRUMÉMOUZÉ. TER ENRUMÉMOUZÉ. Muito bem. E agora, sete, sétima expressão. SOFRIR D'UN LÀMBAGOU. SOFRIR D'UN LÀMBAGOU. Esta já não é tão evidente, se calhar. SOFRIR D'UN LÀMBAGOU. SOFRIR D'UN LÀMBAGOU. O que é? O que quero dizer, exatamente? Ainda não descobriram? Ou se calhar já. Então, SOFRIR D'UN LÀMBAGOU. Espere um bocadinho. SOFRIR D'UN LÀMBAGOU é TER DORES LOMBARES. OITAVO. SE EVANUIR. SE EVANUIR. Um verbo pronominal. É DESMAIAR. Verbo pronominal em francês. Mas em português, não. Nona expressão. AVOIR DEVOU MISSEMON. Este já é mais fácil, se calhar. É um dos mais fáceis. AVOIR DEVOU MISSEMON. É MUITO BEM. TER VÓMITOS. TER VÓMITOS. AVOIR DEVOU MISSEMON. Reparem que este E praticamente não se ouve. VOU MISSEMON. não é VOMISSEMON. É VOMISSEMON. É VOMISSEMON. AVOIR DEVOU MISSEMON. Décima expressão. HETRO CONSTIPÉ. Aqui está. Aqui está uma rasteira. HETRO CONSTIPÉ. Muita gente poderá fazer confusão com ESTAR CONSTIPADO. Mas ESTAR CONSTIPADO já foi escolhido. ESTAR CONSTIPADO é ÉTRO ENRUIMÉ. Pois é. É ESTAR CONSTIPADO. Então HETRO CONSTIPÉ o que é que é? Já terão adivinhado que é ter prisão de ventre. Ora isto é um engano muito frequente em francês o que os francês chamam FOS AMI não é? Falsos cognatos não é? Que dizer em francês estou com febre estou constipado não é o mesmo HETRO CONSTIPÉ CONSTIPÉ é ter mesmo prisão de ventre ter dificuldade entre ficar não é a mesma coisa. E pronto e HAVOIR UN MALAISE obviamente é o último que nos resta ESTAR MAL DISPOSTO HAVOIR UN MALAISE tem aqui MALAISE tem aqui a raiz da palavra MAL MALAISE ESTAR MAL DISPOSTO Chegamos ao fim deste vídeo do vocabulário sobre a saúde espero que tenham gostado se gostaram ponham um like para referenciar o nosso vídeo podem pôr comentários se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para próximos vídeos ponham comentários por baixo que terem todo o gosto em responder e atender os vossos pedidos e sugestões subscrevam o nosso canal para serem avisados dos próximos vídeos e não se esqueçam se ainda não o fizeram vão ao blog e descarreguem um guia gratuito para melhorar o vosso francês aprender ou reaprender francês sem estresse e então até o próximo vídeo merci beaucoup e à bientôt e até o próximo vídeo e aí Obrigado.